A religião do oraco de arianas tem o mundo. Isso aqui é um mundo imenso. É como se a terra fosse um grão de areia, né? Que é onde originou-se toda a nossa tribo, que é um lugar chamado Capela, que fica entre o sol e a terra, aqui. Certo? Aqui o sol, aqui a terra. É um plano. Esses espíritos que estão aqui não devem nada. Não tem nenhuma dívida a resgatar. E nós partimos daqui um dia, junto com esses ministros, por isso é que hoje você desenvolve e de repente você fala assim, Puxa, mas quando eu vi o quadro do ministro Dilma, eu senti assim aquela vibração. Por quê? Porque nós já estivemos juntos em uma era. A sintonia nunca se perde. Só que eles voltaram. E nós não voltamos porque... E nós vamos lá. E nós vamos lá. E nós vamos lá. E aí